Olá pessoal, vamos iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo para processar algumas imagens geradas por veículos aéreos não tripulados, também chamados de drones, uma demanda de alguns alunos que queriam mais informações de como eu fiz aquelas modelagens na palestra que eu apresentei. Então, vou fazer um vídeo aqui mostrando o fluxo de trabalho para a gente chegar àqueles resultados que eu mostrei na minha última palestra, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, vou compartilhar aqui a tela do programa. Esse aqui é o programa que eu usei, é o Agisoft Metashape. É um programa bem completo que desenvolve vários algoritmos para modelagem de imagens, processamento de imagens e a gente vai usar aqui algumas funcionalidades para a gente fazer aqueles produtos que basicamente foram o mosaico de ortofoto, que é aquela imagem formada por todas as imagens geradas pelos drones, pelo drone, é uma imagem georreferenciada e um modelo digital de elevação. É isso que a gente vai explorar aqui nesse vídeo. Beleza? Então, vamos começar aqui o nosso fluxo de trabalho, está vendo? Aqui, adicionar fotos. Adicionar fotos. Então, agora eu vou pegar aqui o mapeamento que eu fiz. Aqui tem uma área reduzida, está vendo? Vou selecionar todas as fotos. Nessa área reduzida, tá? Vou clicar aqui. Ele está adicionando as fotos. Ok? Aí, ele vai clicar aqui, ele vai criar aqui um workspace, está vendo? Com todas as fotos, tá? Eu vou aqui, ó, renomear, vou chamar esse cara aqui de MDE, modelo digital de elevação e mosaico. Ok? Esse é o nome aí dessa minha pasta que tem aqui as câmeras. Cada câmera dessa, está vendo? É uma imagem gerada pelo drone, tá? Assim, um procedimento. Eu nem ia fazer isso aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar aqui já que eu estou abrindo aqui. Um procedimento que a gente gosta que tem que sempre ser feito, né? É avaliar a qualidade dessas imagens. Você clica aqui no botão da direita, está vendo aqui, ó, estimativa da qualidade das imagens, seleciona todas as câmeras e dá um ok. Aí, ele vai fazer aqui um processamento de todas as imagens para verificar a qualidade. Está aparecendo aqui, ó. Está aparecendo aqui embaixo. Acima de 0,7, 0,7, até 0,6, 0,7, a gente diz que as nossas imagens estão com uma boa qualidade e a gente consegue fazer o processamento com elas. Está terminando, está vendo? Alguns processamentos desse aqui eu vou dar uma parada no vídeo, que alguns vão demorar um pouquinho mais, embora eu vou tentar fazer o processamento sempre na menor qualidade para a gente, para o vídeo não ficar muito demorado, tá? Mas esse procedimento aqui já está acabando já, ó. 86%. Está acabando aqui, ó. Pronto, acabou. E agora a gente pode vir aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Todos acima, ó, 0,79. Só tem uma abaixo de 0,8, ó. Que é essa aqui. Tá? Mas também está uma boa imagem. A gente pode ver aqui, ó. A qualidade está boa. Tá? Existem outros procedimentos para a gente verificar, né? Características das imagens, que eu não vou focar neles agora, não. O objetivo aqui é mostrar o fluxo de trabalho, tá? Então, pronto. Já verifiquei a qualidade das imagens. Eu posso, inclusive, fazer um ajuste de brilho aqui também. Tá? Posso fazer um ajuste de brilho aqui também. Vou fazer aqui, aplicar. Olha aí como ficou. Tá? Deu uma realçada. Vou deixar assim. Quando você dá o OK aqui, ele automaticamente ajusta para todas as imagens. Ele faz o mesmo ajuste aí para todas. Tá? Então, tá bom. Estou só vendo aqui as imagens. Da área que foi demorada, né? Esse exemplo. Um pedacinho da área, tá? Senão, ia demorar. Observe que eu tenho aqui 60 câmeras, estão aí 60 imagens. Ok? Então, o primeiro passo é seguir aqui o fluxo. É o alinhamento das fotos. Então, eu vou rodar em baixa. Observa que ele tem o muito alto, o alto, o médio, o baixo e o muito baixo. Geralmente, a gente trabalha aqui na média, tá? Porque quando você vai aqui para o alto e muito alto, você vai precisar de muito processador, com o seu processamento, né? Ele vai ficar fazendo muita conta ali para gerar os pontos. Eu vou mostrar os pontos que ele vai gerar. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? E no mais, a gente deixou tudo como está e eu dou um ok. Aí, aqui, ele vai fazer o alinhamento embaixo. Tá vendo? Até que está bem rápido. Está bem rápido. Eu fiz embaixo, tem 60 imagens. Então, ele vai fazer rápido isso aqui. Acho que eu nem vou precisar cortar o vídeo aqui. Vamos ver. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Para ver se ele vai... 3%. É, eu vou dar um pausa aqui rapidamente no vídeo, tá? Só para não demorar muito. Mas, assim, adianta que tem outros. Assim, esse é um fluxo principal. Mas, veja, antes de eu... Até de eu fazer esse alinhamento, poderia ter feito outras características aqui, né? Feito outras... Estudar outras... Acertar outros parâmetros. Mas, eu vou fazer com básico. Esse aqui é o processamento básico, tá? Inclusive, eu nem verifiquei. Vou mostrar para vocês ali. A definição do sistema de projeção. Já acabou. Estou falando aqui. Acabou que... Já acabou. Mas, assim, antes de a gente fazer esse alinhamento, o ideal é a gente vir aqui, ó. E mexer com o meu sistema de coordenadas. O sistema de projeção, tá? Ou seja, aqui é um ponto importante, né? Na verdade, o que é esse sistema de projeção? É a gente usar um sistema... É um sistema, principalmente na engenharia, é um sistema ortogonal, né? Eu preciso que o meu sistema de coordenadas seja ortogonal. Principalmente, quando a gente fala na engenharia e na arquitetura, ok? E o mais usual é o sistema chamado UTM. O sistema chamado UTM. É uma projeção universal transversa de mercador. Esse UTM significa universal transversa de mercador, ok? E aí a gente tem... A gente tem, na verdade, o nosso globo, né? Ele é dividido em várias... Em um grid, tá? Esse UTM, no fundo, a gente dividiu ele e... Ele divide o nosso mundo em grids e com fusos, né? Cada posição do fuso, ok? Deixa eu mostrar uma imagem aqui pra vocês, que vocês vão entender o que eu tô falando. Tá? E eu acho que o engenheiro hoje, principalmente vocês que estão estudando de aí, você tem que saber as características desse sistema UTM, tá? Porque isso é muito utilizado em projetos, né? E não saber esses... Você não ter uma familiaridade com esse sistema prejudica muito o andamento dos projetos. Porque, na realidade, geralmente, em questões de mapeamento, trabalhos, planejamento, projeto básico, projeto executivo de engenharia de empreendimento, você vai se deparar com esse sistema de coordenadas de projeção UTM, tá? A tela que eu queria mostrar pra vocês é essa aqui, ó. Então, aqui no Brasil, tá vendo? A gente... Isso aqui eu peguei a imagem desse site aqui, ó. Então, aqui eu tenho todas as zonas UTM no Brasil, tá? E aí, a gente... Aqui, esse mapeamento que nós fizemos, ele foi feito bem aqui assim, ó. Nesse ponto aqui que eu tô colocando. Pelo menos aqui. Ok? Então, eu tô aqui na zona 23 sul. Nessa zona aqui. Tá? Então, lá no... Lá no nosso mapeamento, no software, eu preciso definir isso. Tá aqui, ó. Zona 23 sul. Ok? Aí, você define aqui e dá ok. Você vê que ele já mudou ali, ó. Ele mudou bem aqui, ó. Tá? Então... Então, esse é um procedimento que, geralmente, a gente faz antes do alinhamento. Por isso mesmo que eu vou alinhar de novo aqui. Tá? Vou fazer o alinhamento novamente. Ok? A gente já viu que ele faz rápido, né? Então... Rapidinho, ele... Tá terminando aí. Então, assim, é importante entender esse... Esse... Identificar, na hora que você fazer o programa, onde foi feito o seu trabalho. Procurar no mapa e dividir, ver em qual fuso e zona que foi feito o seu trabalho. E você identificar lá no programa. Tá? O seu sistema. É... Entendo. Ok? Entendo. Universal transversa de Manificador. 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 Ok? Beleza? Então, vamos ver ali. Tá acabando. Acabou. Beleza. Aí eu vim aqui em modelo, ó. Então, ele pegou, ele já gerou. Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Ele já gerou. Uma imagem. Na verdade, uma nuvem de pontos. Tá vendo? Uma nuvem de pontos. Se eu clicar aqui, nesse botão aqui, ó. Ele vai mostrar as imagens. Tá? É... Veja que eu seleciono aqui, ó. Ele mostra exatamente qual imagem que você está selecionando ali. Cada retângulozinho desse aqui, azul, é uma imagem... É uma imagem... Tá? Do seu modelo. Ok? E aí, o que ele fez aqui embaixo? Ele gerou uma nuvem de pontos. Nuvem de pontos espaços dessa imagem. Observe que já tem alguns problemas aqui. Tá? Mas eu não vou tratar isso aqui agora nesse vídeo, não. Tá? Tem alguns pontos aqui que tem que ser removidos. Que são erros de projeção. Ok? E eles devem ser removidos para o seu resultado final. ele tem que ser removidos aí. Esses erros aí que vocês estão vendo aí claramente aqui, alguns pontos aqui, ó. Tá? Ele tem que ser... Esses pontos aqui tem que ser... Esses pontos aqui tem que ser... Esses pontos tem que ser removidos. Eus de projeção, eus de acurácia, né? Mas eu não vou mexer com eles aqui agora, não. Você pode, inclusive, fazer isso de forma manual ou tem uma forma automática de se fazer isso. Que é bem aqui. Eu vou até deixar... Tá vendo aqui? Seleção gradual. Aqui eu posso trabalhar com os erros e fazer um ajuste aqui de muitos pontos aqui. Mas deixa assim mesmo. Vamos gerar esse dado bruto mesmo, tá? Beleza. Então, ó. Quando você alinha as fotos, ele já libera outros botões aqui para o fluxo de trabalho. O próximo aqui, ó. É a nuvem densa. A nuvem densa também ele vai densificar esse resultado que a gente está visualizando agora, tá? Eu também vou colocar ele em baixa, tá? Para não demorar muito. Então, eu vou calcular aqui. Pronto. Já está fazendo. Eu acho que não vai precisar cortar. Vamos ver. É. Aqui já está demorando um pouquinho mais para fazer o processamento. Está vendo? Então, talvez seja melhor eu dar um pauta aqui no vídeo e eu vou voltar daqui a pouco. Ok? Fazer isso agora, tá? Então, até daqui a pouco. Voltei. Já está terminando aqui. 88%. Está acabando. Pronto. Vamos ver agora o resultado. Então, esse aqui é o Type Points. É esse aqui. E ele gerou agora aqui o Dance Close. Olha, ele gerou. Ele saiu de 20.624 pontos para 1.435 pontos. Veja que isso foi em baixa qualidade, tá? Então, esse aqui é o modelo em baixa qualidade. Ok? Então, talvez seja... Veja, mesmo em baixa qualidade a gente já consegue ter uma feição da área. A área de foco aqui não é essas áreas aqui. É essa área aqui do terreno. Isso aqui eu queria analisar. Tá legal? Então... Tá legal. Veio isso aí embaixo. Observe que é uma nuvem de pontos mesmo, ó. Tá? Tá bacana. Beleza. Vou salvar o projeto. pronto. É... Vamos salvar aqui. A pimenta área reduzida. A pimenta área reduzida. A aula... Pronto. Pronto. Beleza. Agora, vamos para a próxima etapa. Então, eu vou pular essa parte de malha aqui. Tile point. Model. Tile model. Isso aqui a gente deixa para outro vídeo. Então, eu vou gerar logo aqui o modelo digital de elevação. Beleza? Agora aqui, ó. Os dados que eu vou usar é a nuvem densa. Não vou usar a nuvem esparsa. Tá? Aquela primeira. E o resto eu deixo como tá. E vamos agora dar ok. Esse aqui vai ser mais rápido. Ele tá em 45%. Ele vai gerar aqui. Já gerou, ó. Gerou aqui o modelo, ó. Tá vendo? 1.804 por 1.842. Aqui eu tenho 12.5 centímetros por picture. Pronto. Tá aí aqui o nosso modelo. Esse aqui é o modelo digital de elevação. Tá? Não. É o modelo digital de terreno. É de elevação. Que leva em consideração as minhas árvores, as construções. Tá? Nessa região aqui, ó. Aquilo basicamente é de terreno essa região aqui. Eu não tenho elevação. Não tenho nada. Tá? Aqui. Aqui o meu pixel, né? Se eu vier bem aqui com a régua, ó. Vem aqui com a régua só pra vocês verem aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Ó. 12.5. É justamente, né? A largura do pixel. Tá? Beleza? Então, esse é um dos produtos. O modelo digital de elevação. Tá? Agora vamos fazer o último produto que é construir o mosaico de ortofoto. Eu vou usar a superfície que eu vou usar é a superfície do modelo digital de elevação. e eu dou ok aqui. Aqui vai demorar um pouquinho, possivelmente. Tá? Vai demorar um pouquinho. Então, eu vou dar um pauso no vídeo e eu volto quando estiver finalizando. Ok? Até daqui a pouco. Terminou, pessoal. Vamos ver aqui o resultado. Ele cria mais um item aqui, ó. Orto-mosaico. Aí. Então, esse é o orto-mosaico. que foi gerado por aquelas 60 fotos ali. E aqui eu posso fazer cálculos. Eu já mostrei isso no outro vídeo, né? Mas vou fazer aqui, ó. Eu posso vir aqui, né? e, por exemplo, traçar uma linha daqui pra cá, ó. Uma linha ali, ó. Botando, clica aqui, botando a direita. E posso traçar um perfil, por exemplo, pra aquela linha ali. Ok? Posso dar o zoom aqui na região, ó. Tá? Bom, aí tem muitos produtos, como eu falei, muitos estudos que podem ser feitos, tá? A partir de uma imagem como essa. Ok? Então, acho que esse aqui era o objetivo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, compartilhem. Dê um joinha aí no vídeo. Compartilhem o meu canal aí com o pessoal, seus colegas aí dos cursos de engenharia. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.